Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha como está aquele pé de amora que a gente plantei um tempinho atrás e vamos também levar um pé de araçá, vou deixar para vocês a descrição aqui o que é araçá para quem não conhece. E vamos lá ver, vamos levar adubo, vamos levar água, vamos fazer esse replante de pé de araçá, fazer uma boa ação hoje em prol da natureza para ajudar um pouco ao meio ambiente. Então te convido a assistir esse vídeo e ir com a gente até lá e também vou deixar aqui embaixo o link do novo canal, o Mundo das Samambaia, te peço vá lá, dá aquela força bacana, a gente vai te abraçar, certo? Vamos para o vídeo, mas antes do vídeo começar, chama a vinheta! Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Lembra do pé de amora que a gente plantou uns dias atrás aqui? Então a gente veio conferir como ele está. Está cheio de frutos já, ó. Ó, bastante frutos, olha que maravilha está. Olha que espetáculo, tem até uma galinha que chegou aqui perto. Então, o que é que vamos fazer hoje? A gente veio conferir, graças a Deus está bacana, está bem desenvolvido. Pega a galinha, amor. Aí a galinha vai comer ali, ó. Está bem desenvolvido e a gente trouxe... É adubo, trouxemos farinha de osso, está aqui, ó. A galinha não quer sair aqui do pé. Vou tirar aqui a farinha de osso. Tocemos farinha de osso, trouxemos água. Vamos dar uma mexida nela aqui. Vou pedir para a minha câmera segurar aqui. Vai dar uma adubada nela aqui. Então é muito importante quando a gente planta alguma coisa que vem, que chega aqui que está ok. Então vamos acrescentar aqui uma farinha de osso. Por que eu estou colocando bastante, gente? Porque aqui é terra solta, né? Então a gente vai colocar bastante. Dá uma limpeza nela aqui. Olha que maravilha de espetáculo está de amora. Então, muito importante. Ele sobreviveu às outras plantinhas que a gente plantemos. Não foi para a frente. É normal. Vamos dar uma mexida aqui. Não está tão seco. Lembrando que eu vou deixar o link para vocês. Para vocês conferirem o dia que a gente plantou. Eu vou colocar a água. Ficou bem a ação de hoje? A gente vai plantar um pé de araçá. Mostra ali não. Vou pegar o pé de araçá. A gente vai plantar esse pé de araçá. Vocês vão acompanhar com a gente. Então vamos dar mais uma mexida aqui. Olha, está sol de bola. É muito bom fazer essa manutenção. Agora a gente vai mostrar aqui o pé de araçá para vocês. Olha aqui que espetáculo está. A gente vai fazer o plantio desse pé de araçá. Sai daí. Vamos dar pausa e já volto. Então, gente. Tem aqui uma área grande. A gente vai plantar esse pé de araçá. Olha que bacana. Vamos escolher um canto para nós plantar ele. Vamos plantar. Fazer o recente dele. Uma área mais rícita. Aqui foi alguma planta que morreu. Mas tem uma plantinha ali ainda. Então, meus amigos, vamos plantar ele aqui. Opa. Ele virou aqui. Eu trouxe uma pequena... Uma pequena colherzinha aqui. Depois tem que vir com uma enxada. A gente vai procurar outro canto, que esse aqui deu pedra. Olha. Eu não vou conseguir tirar. Vamos dar pausa e nós já volto. Então, gente. Achei um buraco mais fácil aqui, ó. Tem bastante fomego aqui, mas não tem problema nenhum. E vamos tirar o prástico. Lembramos que depois eu vou passar aqui... Para colocar mais terra. Colocar um pouquinho de farinha de osso. Tem bastante fomego aqui. Então, esse é um pé de araçá. É uma goiaba. Vou deixar a foto para vocês aqui. De... Ele com fruto. É uma espécie de goiaba. Vou jogar um pouco de água nele. E aí a gente vai estar atualizando com vocês futuramente. Vou estar trazendo... Mais adubo. Vira e mexe a gente vai estar colocando água quando estiver chovendo. Então, meus amigos. Essa foi a ação de hoje. A gente... Ajudar um pouco a natureza aí. Se eu venho... Colaborar um pouco. Futuramente, vamos estar plantando mais. Eu quero trazer um pé de jabuti cabra. Para plantar aqui. Trouxe para quem ninguém pegue. Mas vocês viram que deu certo o pé de amora. Que fica logo ali, ó. Do outro lado ali. Aqui é pertinho de casa. E vamos sempre estar cuidando, certo? Deixa seu joinha. Abraço.